Com a palavra da diretoria hoje, eu vou conversar com o Dr. Gabriel Silva. E o Dr. Gabriel, ele faz um importante trabalho. Dentro das subseções, há uma intersecção entre o governo municipal e a subseção. E esse trabalho, esse trabalho de aproximar, otimizar, o que a diretoria imagina e o que o município imagina, é feito pelo Gabriel. Prazer tê-lo aqui, Gabriel. Prazer, Reginho. Muito obrigado pelo convite, pela recepção. É um importante trabalho, na verdade, essa diretoria de junta foi criada com essa nova gestão do presidente Rafael. Ela, na antiga gestão, era uma comissão, que agora foi transformada em uma diretoria de junta para justamente estar mais próximo da diretoria, para fazer justamente essa interligação entre a administração pública e a OAB, que a gente sabe que tem uma função social bastante importante. Você coloca um tema importante, você coloca num ponto dessa obrigação social que a advocacia tem e, às vezes, a gente pode imaginar, mas, ah, tal. Não. A diretoria, a OAB, como uma advocacia em toda, ela tem um interesse de proteção da sociedade. Não, muitas vezes, discordamos com as atitudes do poder público. E essa discussão, esse momento, é muito importante a palavra da OAB. E, às vezes, o município não consegue nem concluir certas intenções, porque a opinião pública e qual a OAB faz parte está lá, contrária. Então, esse papel é importante para você aparar as arestas e tudo mais. E é uma coisa importante, Serginho, que o nosso presidente colocou como meio que uma obrigação de todos os diretores, que é se colocar à disposição todos os advogados da sociedade de maneira geral. E essa minha diretoria, que eu estou como diretor, é bem importante por conta disso, da gente criar essa sinergia com a Prefeitura Municipal e com a Câmara, do ponto de vista do quê? A gente sabe que a obrigação da OAB, a função da OAB primária, é batalhar pela classe, pela categoria dos advogados e advogados santistas. Mas, historicamente, a nossa história da democracia, por si, já se alinha muito grande com a atividade do OAB, de cuidar dos direitos, cuidar da democracia, da sociedade em geral. Então, isso que é importante para a gente poder estar sempre bem representado perante a administração pública para cuidar dos interesses da sociedade em geral. Não, a nossa classe, ela já é avalizada e, digamos assim, cimentada com o protagonismo dentro da sociedade. Sempre se escuta a OAB e agora, ainda que a tecnologia tenha avançado tanto, ainda figuras importantes aí permanecem e a OAB é uma delas. e, às vezes, para o munícipe, às vezes, que está assistindo não só o advogado que assiste o programa, ele pode ter uma ideia de ter problemas, campanhas de vacinação, alteração, vão ter problemas ali na zona noroeste ou na frente da praia, obras, tudo passa, às vezes, se for de grande repercussão, a OAB, ela dá a sua opinião e, às vezes, dá até algum suporte jurídico demonstrando que a favor ou contra o porquê disso, né? E, às vezes, pode até dar um caminho certo até para a administração pública e falar, não, vamos fazer de uma maneira certa, né? Vou pegar seu gancho, doutor, porque justamente nessa fala é que no começo do ano o nosso presidente se reuniu com o prefeito Rogério Santos e aí formulou-se um acordo de cooperação técnica que está se tramitando, o processo administrativo, para que a gente possa firmar um novo convênio com a Prefeitura de Santos, no sentido dos advogados, através das nossas comissões temáticas, darem pareceres para os secretários municipais, auxiliar os secretários nas comissões temáticas, justamente para o advogado, como perito da lei, possa auxiliar os secretários e a administração pública em geral a melhorar a qualidade de vida, a qualidade de serviços públicos, né? Inclusive, colocando à disposição aí um projeto que a gente está fazendo em parceira com a diretoria adjunta do Rafael Lousano, dar aos servidores públicos municipais palestras gratuitas, no sentido de que a gente consiga melhorar a qualidade da prestação de serviço público prestado pela Prefeitura Municipal em todas as áreas aí possíveis aí no município. Perfeito, perfeito. E isso mostra de maneira coesa a ligação da subsessão com o órgão público, com a municipalidade e que reflete um serviço melhor para a população. Então, para o advogado é importante, porque está prestando um serviço, além do, como profissional, evoluir, mas também como para o serviço social, que é uma das bandeiras mais importantes da criação da subseção, da ordem dos advogados do Brasil. A ordem que teve historicamente importantes, momentos importantíssimos, contra a ditadura, impeachment, do presidente Collor, quer dizer, nos momentos importantes, a OAB sempre teve ali um protagonismo. Mas a ideia mesmo é de formular, na verdade, nós temos uma sociedade forte, assim teremos pessoas melhores, profissionais melhores, então o diálogo é a forma mais saudável para dirimir problemas. E problemas ocorrem, às vezes a ideia de um, ela não é coerente, às vezes ela pensa de um ponto só e a OAB aqui, através do seu corpo técnico, porque são todos advogados, dá uma outra situação. E como se conversa, o Gabriel é que está ali fazendo esse serviço, essa ponte importante. Só para arrematar, Serginho, o outro ponto importante que eu gostaria de passar aqui para toda a sociedade, além do nosso advogado e advogada cientista, seria um convênio que a gente também está formulando com a Câmara Municipal. Através do presidente Adilson Júnior, nosso presidente Rafael, eles conversaram no começo do ano também, para que a gente consiga fazer um novo convênio diretamente com a Câmara, no mesmo sentido do convênio com a Prefeitura, para que a gente possa qualificar os servidores e ainda mais, para toda a advocacia cientista que sempre carece de sempre participar, ser protagonista das discussões da cidade, nós já estamos sendo convidados e com o convênio firmado, todo advogado vai receber aí, na verdade, a nossa diretoria vai receber os convites aí da Câmara Municipal para participar das audiências públicas, das reuniões temáticas, grandes temas de relevância, como a lei de uso e ocupação do solo, reforma administrativa, pauta orçamentária que tiver na Câmara, a OAB vai ser convidada para participar e vai estar fazendo presente através da nomeação de algum indicado de alguma comissão pertinente ou dessa diretoria, enfim, essa ideia do advogado estar presente da sociedade, estar presente dos grandes temas de relevância aí para a cidade, Sérgio. É importante, o Legislativo é outra figura importante, então a OAB junto ao Legislativo e ao Executivo, realmente está protegendo a sociedade santista, e ainda dando aos seus associados, podemos assim dizer, uma oportunidade de se doar, de prestar a sua prestação de jurisdição, não, não, mas social, e aí sim eu acho que realmente, eu acho que o tripé fica formado direitinho, nós estamos aí, eu acho que a sociedade, todos devem participar, para poder, temos aí uma, por exemplo, lei de ocupação do solo, quais são os caminhos que a cidade possa ter, vacinação, todos os temas do porto, são temas relevantes, porque a lei de ocupação do solo, por exemplo, o avanço ali na, por exemplo, na Zona Oeste, o tema de alagamentos, todas essas questões que são importantes para o social e para a economia da cidade, tem que, a OAB tem que participar, que ela é a voz também da população. Então eu quero te agradecer aqui pela presença, qualquer outra novidade aí, dos convênios importantes, dessa integração importante entre a OAB e os órgãos que compõem a nossa cidade, você traz essa novidade para a gente aqui. Combinado. Te agradecer e parabenizar aí pelo trabalho efetuado. Perfeito, Sérgio. Muito obrigado pelo convite, pela recepção, e a gente está à disposição aí, através da diretoria, para trabalhar pelo advogado e pela sociedade. Então, obrigado.